Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo para vocês mais uma gameplay comentada aqui do canal e hoje gurizada para mais um vídeo de Black Ops 2 aqui galera e hoje vamos fazer a nossa série Marotex em busca dos Dogs galera, para quem não conhece essa é a série que eu tento pegar Dogs mas não é esse Dogs aqui cara, não é esse Dogs porque seria muito fácil pegar esse Dogs né cara e a série acabaria rápido, o negócio que a gente faz aqui galera nessa série é tentar pegar o Dogs mas na cesta básica gurizada que não depende da nossa habilidade e sim da nossa sorte cara vamos criar nossa classe de N94 hoje aqui, faz um tempinho que eu não jogo BO2 direto então estou desacostumado e a N94 é monstra, mesmo estou jogando mal você consegue jogar bem com ela vou colocar o série de vantagem 3 e vou usar o engenheiro cara, sempre tem alguém que me pergunta como que faz para mudar o Car Package cara, você tem que usar o engenheiro, apertar duas vezes quadrado que você consegue mudar o que veio no Car Package, beleza? então vou dar um corte, vou procurar a partidinha aqui e assim que eu achar eu volto, beleza? aguardem aí voltamos aqui gurizada, mapa Meltdown vamos lá ver que a gente consegue arrumar aqui esse mapinha aqui que não é um dos melhores cara, mas é um mapa jogável vamos lá galera, faz um tempinho aí que eu não jogo BO2 eu só joguei para gravar o MTC e depois não joguei mais então vamos lá, a gente está meio enferrujado aqui já até diminui minha sensibilidade para 8 antes ali para a gente começar aqui tentando matar alguém cara vamos tentar pegar uns Car Package aí no mínimo uns 3, acho que está bom né os piores estão no nosso time, tudo cara que nem prestígio tem normalmente nessa época do jogo, acho que já deve ter cara comprando o jogo também agora já está muito mais barato de comprar Lupa Gamers está mandando pedido, convite na verdade salve e pulou para gamer cara, mas agora não dá meu garoto estou gravando o bagulho aqui cara vamos lá cara, eu não achei nada ainda velho o respawn virou e já virou de novo o cara vai subir aqui cadê? olha o cara ali está alterando tem um cara aqui embaixo opa, tem um cara aqui embaixo sim sabia que tinha um cara aqui embaixo galera? jogar possibilidade baixa também é ruim, vocês viram que eu quase me fodi para matar aquele cara a mira, quando você está mexendo assim na mira fica lento pra caramba vai ver um cara aqui ó não, não veio cadê velho, vamos ver se tem alguém aqui faltou um kill pra ele vir, cara depois que pega o ele vir, é sucessagem tem um cara aqui galera, tem um cara aqui olha, cara lagado ele apareceu baixado do nada ali na minha tela vamos lá galera, primeiro car package vamos soltar aqui pra ganhar assistência vamos lá velho, vai ser hoje que vai vir esse dogs galera vai ser hoje, vai ser hoje tem um cara vindo aqui matei ele cara matei ele galera, matei, matei, matei corre, 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 corre o que que vai vir, o que que vai vir, o que que vai vir, o que que vai vir o que que veio, o que que veio Vissat Orbital moleque, eu não vou mudar galera quando vem coisa boa demais eu não mudo e já começamos like a boss, já valeu o seu like galera deixa o like aí por esse Vissat que veio no cara do package, cara se você é novo no canal nunca, nunca viu essa série, cara galera costuma curtir aqui, cara é como se fosse o pack opening lá do FIFA só que agora é de pobre, né cara na verdade não é o pack opening de pobre, né é o pack opening no COD, né cara tem que depender muito da sorte aqui eu peguei o Vissat, morri pra aquele cara camperando vamos tentar pegar mais um olha, matei parado fica fácil, meu querido mais um cara parado lá, moleque isso, cara tudo deixa eu detonar aqui ai, mata não tem um cara lá, galera tem um cara lá, velho cadê ele? mete a carinha mete a carinha tomara que não vem ninguém nas minhas costas mataram, boa, moleque falta um kill pro EV, cara vai na minha frente vai na minha frente que hoje eu deixo os poderes já vêm aqui pra trás logo, logo, então olha era pra ter vindo o respawn pra cá olha, camper vamos lá faltou um kill tem um cara aqui deixa eu matar esse cara, velho vem aqui, meu amigo vem aqui, meu amigo tá camperando olha que safado ou tá parado tomar na faquinha, então vamos lá pegamos mais um aqui vamos tocar aqui segundo car package 12 barra 1 a gente tá indo bem vamos lá vamos pegar o terceiro e vamos pegar mais hoje vamos tentar bater o recorde de car package aqui, galera já detonaram o que que veio sentinela vamos mudar guardião deveria ter ficado com a minha sentinela hein, moleque vamos lá, vamos lá pelo menos a gente vamos colocar ela aqui nessa casinha aqui colocar nessa casinha aqui porque o bagulho é louco tem sempre cara por aqui cadê eles? passou lá do lado, hein? cadê os caras, galera? os caras regaram? não olha que camper, velho não não faltava um kill pra outro, velho maldita, velho maldita coisa que eu tenho de te matar um e recarregar puta que o pariu o cara aqui toma aí, ó olha os caras camperando gurizada opa, tem um cara lá cara eu que maldita esse negócio eu me esqueci como é que se fala, velho mania mania de ficar fazendo isso mas quando eu não carrego eu fico sem bala eu não ia ter bala pra matar ele errei todos os tiros 18 barra 3 foi 2 carpack eu tenho que pegar mais um, cara pelo menos mais um 3 carpack na partida é clássico a gente ter que pegar aqui a gente morreu pra um camper tá certo? mas esse cara aqui tá chato tomara que ele não esteja mais nenhum ah, agora tu errou, né ô seu safado vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá não tem ninguém aqui não não tem ninguém camperando aqui também não nossa, o cara camperou pra pegar um lightning strike eita porra eu falei que a gente tava no time mais ruim a gente vai conseguir matar bastante aqui nosso time não tá matando nada tomara que continue assim eu agradeço vai, dois kills olha o cara camperando de sniper matei ah não ah não ah não caramba, velho não tô dando sorte hoje, cara às vezes quando a gente tá no time pior é ruim porque daí os caras os caras não ajudam a matar e é foda, velho é foda mas aí, ó mais um cara aqui nossa, mano nem nem o cara já tava metendo bala em mim certo mas mesmo assim, velho do nada, cara eu só apareci e ele me matou ele tava errando todos os tiros vou tentar tirar aqui boa, moleque já vai dando uns pontinhos, ó opa matou o cara ali que eu nem vi ó o cara lá vem, vem, cara vem ele já me viu cara aqui, cara não um sniper falta um kill, galera um kill a gente tá perdendo um killzinho a gente tem que conseguir, velho pelo amor de Deus tem um cara aqui, velho vai ser ele vai ser ele vamos lá vamos tentar pegar mais um vai, mata não sai daqui, seu desgraçado sai daqui toma, trouxa já vamos puta que o pariu cara, eu pensei que o cara ia cancelar a inserção tática eu juro pra vocês, galera eu não quis ficar esperando a inserção tática porque como o cara tinha morrido ali eu jurei que ele ia cancelar, velho o desgraçado não cancelou e me fudeu, cara filha da mãe vamos lá, velho terceiro carpega de cinta barracente vai acabar perdendo do missile realstorm eu soltei um vissat, galera um vissat pro meu time e a gente tá prestes a perder a partida eita time bom esse vagabundo tá deitado aqui, ó safado morre aí vamos lá se não for o tio mestre aqui a gente vai perder, galera se não for o tio mestre a gente vai perder, velho mata lá, velho mata o LMG de carinha aí, galera calma vamos tocar aqui mata esse desgraçado vante de resposta vamos só ver o que vai dar pra cair o que vai cair ali porque não vai dar pra pegar não vai dar pra pegar ó o cara aqui mata falta um, galera o que que veio? a gente conseguiu ganhar não vai dar pra ver o que que veio, galera caralho o que que veio? não vai aparecer, agonizada mas o vídeo de hoje foi esse espero que vocês tenham gostado se vocês gostarem, já sabem deixa aquele like favorito pra ajudar a divulgação do vídeo e do canal e me deixa um comentário se acharam desse vídeo e caso você não você não seja inscrito, cara se inscreva aí porque você vai estar ajudando demais 36 barra 6 time de noob conseguimos levar o time nas costas 36 barra 6 é isso aí 3 assist ainda então era essa aí, gurizada vai cair no que tal mas hoje vai ser só uma partida beleza? então vou me despedindo por aqui falou até mais e... fui!